E aí, Sr. Rico? E aí, tudo bom? Fica do mesmo. Ah, tá tendo um monte de problema aqui, vejo. Não, tem publicação. Não, não. Não, eu até vou ficar com todo mundo agora. Tendo conversar com todo mundo. Você tem aqui que me ameaçar ontem? Não, tem um boletim de ocorrência. Não, isso aqui eu não posso aceitar. Me filmando, por quê? O que é isso? Eu vou lá. O guarda ou o outro? Aí, ó. A palhaçada aqui, ó. Tem um boletim que eu fiz só. Tá? Hoje vieram aqui, o mesmo pessoal da empresa desacatou de novo O mesmo dono da empresa, o prefeito Com a gravação que está tudo lá Quer dizer, a bandidagem, quem que é? Quem que é o bandido dessa história? Nós que estamos aqui trabalhando, quem que é? Então vamos pra lá então? Eu vou no meu carro Cadê o meu carro? Aqui Pode vir Bom, vamos pra mim Temos um lembro dessa, dessa, não sei Essa tal Vou mostrar pro senhor Doutor Val, traz o documento que ele trouxe aqui, errado Eu falei pra ele, que foi ver, então eu ia assinar Porque o programa foi Eles servem da Filipe, né Eu realmente fui atrás de um Esse pessoal da empresa, que é o rapaz ali É a boletinha que eu fiz ontem Eles estão coagindo os funcionários Lá na delegacia a gente vai esclarecer O que todo mundo tem que esclarecer os passos Agora eu quero que o senhor me dê a liberdade Que eu vou com o procurador dessa pessoa Pode ser? Vai ser um colegio Onde a liberdade Não, tem que ser um colegio Deixa aí formular Dinamarca Partida alguma botão Obrigado.